Bom dia! Nossa gente, quanto tempo que eu não faço um vlog, né? Acho que desde a viagem da Europa eu não tinha feito mais vlog E tanta coisa aconteceu nessas últimas semanas, como muitos de vocês já sabem, eu estou grávida E hoje é um dia gostoso, amanhã é o dia dos namorados aqui, quer dizer, aqui não, no Brasil, né? Porque aqui o dia dos namorados é em fevereiro, a gente já comemorou também Mas aí a gente decidiu comemorar hoje e sair pra almoçar, fazer um brunch, que é uma mistura de café da manhã com almoço Tem um lugar que a gente gosta muito, que a gente foi já, acho que a última vez foi em 2013, eu acho Fiz muito tempo, é um lugar de brunch, é um castelo, assim, bem bonito, sabe? E eu vou levar vocês lá e sigam conosco, aqui tá o Lincoln aqui do meu lado E a gente vai ter um dia bem gostoso, eu tenho que ir em algumas lojas, quero dar uma olhadinha nas coisinhas de bebê Pro nosso menininho tenho que devolver umas coisinhas também, porque aqui a gente comprou Eu comprei umas roupinhas de menino e umas roupinhas de menina e aí eu vou devolver as roupinhas de menina agora que eu tinha Não muita coisa, é bem pouquinha coisa, mas... E aí a gente vai trocar por algumas coisinhas de menino, então vem comigo nesse dia Então, a gente chegou aqui e é um ambiente muito gostoso, vou mostrar já já pra vocês Mas por enquanto eu vou mostrar o que a gente pegou aqui, que é um buffet super legal, uma mansão aqui, é muito bonito E tem várias coisas de café da manhã, coisas de almoço e eu vou mostrar o que a gente pegou Conta aí, o que você pegou, Chum? Uma salada aqui com brócoli Saladinha de brócoli e creme de leite, né? É, uma salada fria de macarrão E aí tem um ovinho, um roast beef Acho que um franguinho aqui Tipo o galeto E o... A panquequinha doce, né? É o meu, peguei mais ou menos parecido também Peguei um pãozinho, uma salada de macarrão O roast beef, olha que linda que tá a carne E aí tem a saladinha com mussarela de búfala e tomate O ovo mexido E essa panquequinha doce aqui, que vamos ver do que que é Mas olha que bonito o ambiente Bem bonito aqui Aí o segundo round agora Eu peguei frutinhas, blueberry, amora Mais um pouquinho dessa saladinha de brócoli Que é muito gostosa Waffle Com um molhinho de blueberry Moranguinho e mais essa panquequinha doce Que é incrível Delícia, gente, muito bom Ai, como é bom comer aqui E pra terminar, né, Chum? O que que a gente tem aqui? Olha aqui Tem frutinhas de novo Tem esse crumble aqui Esse que tá meio rosadinho aqui É um crumble de frutas vermelhas Essa panquequinha E eu peguei também esse crumble E aí peguei um... parece um profiteroles, não sei se vai ser E mais uma panquequinha Gente, tem que comer muito hoje aqui Tô aproveitando pra comer muito Porque é muito gostoso aqui Não é toda hora que a gente vem Então aproveitar Não tô contando as calorias Não tô contando as calorias Mas amanhã entro na dieta Ou não Lá em cima tem um salão de festas também Essa aqui é a entrada Tem um piano de calda aqui Não sei se dá pra ver Um banco Bem bonito E aqui tem a estação do omelete Você pode fazer o próprio omelete Legal Vou aproveitar pra mostrar pra vocês A minha barriga Que depois de comer Ficando alta Ela tá subindo E ficando bem dura agora 14 semanas Tô aqui na Carters Na lojinha da Carters Escolhendo umas coisinhas Tudo na promoçãozinha Olha aí gente As coisinhas Que amorzinho Vou escolher alguns Depois eu lasso pra vocês Mas tá muito baratinho Tipo Olha só esse aqui R$8,99 E aí você ainda tira 20% de desconto Fica muito baratinho Olha esses body's Olha aqui no bombonzinho dele R$5,99 esse Esse aqui a gente tem que levar Aqui são as roupinhas Que a gente escolheu Aqui tá tudo bem baratinho As roupinhas de verão Olha só gente Que amorzinho Depois eu vou fazer um vídeo Só mostrando as roupinhas Mas olha só que bonitinho Os conjuntinhos Tem esse aqui também de verão Isso aqui é tudo tamanho nove meses Que é quando ele vai estar no verão Aí tem Suspensóriozinho Suspensório não É macacãozinho Daí bodyzinhos Aí os conjuntinhos assim Olha que bonitinhos Com Jaquetinha Tem esse aqui que eu achei super fofo Que é calça jeans com a camisa E o suspensório Ai muito fofinho E esses assim são os que eu mais quero usar Que são esses de zíper Acho que é o que vai usar mais Então eu peguei vários desses assim De zíperzinho Muito bonitinho gente Ai tô apaixonada Aí agora a gente tá aqui numa loja Chamada Burlington E eu tenho que devolver Esse sapato que eu comprei Ficou meio apertado sabe Então eu vou devolver E aí pra pegar No lugar do sapato Eu vou pegar mais roupinhas de criança Olha só que bonitinho Esse aqui Este aqui Olha Acho muito bonitinho esse aqui Peraí Olha que bonitinho Muito altruista Trocando ó É a vida de mãe agora né Você troca roupa sua Por roupa de criança Olha que bonitinho esse Ai que bonitinho E esse aqui por último Bonitinho Agora a gente tá aqui no mercado Fazendo umas compras pra semana E a gente passa num sistema aqui Que é self-checkout Você mesmo faz as suas compras Assim você mesmo coloca dentro do carrinho E vai passando no scanner né Os itenzinhos Então estamos passando tomate aqui O número então 4664 É quando não tem código de barras Aí você coloca o código do produto Pronto Aí agora foi Colocou aqui E aí você vai fazendo as suas compras E aqui é legal Porque você vai ganhando os cuponzinhos Então por exemplo A gente comprou um sorvete Daí aqui na próxima vez que a gente comprar A gente economiza um dólar Se a gente passar esse cuponzinho aqui Ó Vários cupons a gente ganhou De carninha vegetariana Que a gente compra também Ganhamos um dólar de desconto Da próxima vez Papel toalha Água Aí você vai ganhando os cuponzinhos Nessa a gente economiza bastante Só com esses cuponzinhos aqui Então o nosso dia Acho que foi muito legal né A gente comeu pra caramba Eu pelo menos E a gente fez as primeiras compras Do bebê também Que é super emocionante E no caminho de volta A gente tava pensando Nesse clima de dia dos namorados Assim Da nossa história De como a gente começou a namorar E tudo E a gente lembrou Que a gente tava devendo essa história Porque eu prometi Que em algum momento A gente ia contar Como se conheceu Como começou a namorar E é uma história longa Mas a gente vai contar Uns pedacinhos aqui pra vocês É a Ginger querendo brincar com a gente Assim Nas horas mais inoportunas possíveis Vem cá gente Eu e o Lincoln A gente estudava na mesma faculdade Cursos diferentes Mas a gente tava ali No mesmo ambiente E aí em 2008 O Lincoln trancou a faculdade E foi morar em Nova York E aí nesse ano As coisas começaram a acontecer Até 2007 na verdade Eu conhecia bem pouco a Fran A gente não tinha Entrado muito em contato Na verdade Eu não Não se conhecia de vista A gente já tinha conversado Uma palavra ou outra Mas assim Nada né É Então Em 2008 Eu tava longe E eu comecei a receber Ligações Da minha irmã Falando assim Olha Quando você voltar Aqui em 2009 Tem alguém especial Que eu tô vendo pra você Que você podia namorar E tal É que nessa época Eu conheci Que ele tava em Nova York Eu conheci a irmã dele A gente fez amizade E ela ficava falando Ai o meu irmão Você tinha que namorar O meu irmão E não sei o que lá Eu nem dei bola né E acho que ela ligava Pro Lincoln E ficava falando a mesma coisa Tem uma menina aqui pra você Mas não falava quem que era Não falava que era eu Então o Lincoln Assim ele me conhecia Mas no ano de vista Eu não sabia Que ela tava falando de mim Especificamente né Eu só ficava falando assim Não Pode deixar Tranquilo Não tô pra isso agora E a gente vai Deixar pra depois Isso aí Só que daí passou o tempo Acabei voltando em 2009 No início do ano 2009 Aí eu volto pro colégio E assim que eu volto Eu sentava numa mesa Junto com meus amigos É que tinha um restaurante ali né Na faculdade A gente sempre almoçava Só contextualizando né A gente sempre comia as refeições Naquele mesmo lugar né Então a gente esperava né Que se eu sentasse nessa mesa Eu ia encontrar alguns amigos Da antiga né E de fato Aquela mesa era o A mesa que meus amigos Continuavam sentando né Só que tinha alguém especial Alguém diferente ali no meio né Que não sentava ali antes É porque naquele tempo Naquele meio tempo Que ele tava fora Eu fiz muita amizade Com os amigos dele E aí quando ele voltou Eu tava por ali Meio que no grupo assim De amigos dele né É mas nisso Quando eu volto Minha irmã continua Com essa Ah preciso te apresentar Alguém Alguém bem Especial E tal E daí eu comecei A conversar né Com a Fran E a gente começou A bater papo E daí Eu já tava assim É não quero É Ver como vai funcionar Isso aqui Tem um ano inteiro Pela frente Não quero apressar nada E a gente tá sentado Na mesma mesa A gente tem amigos em comum Então eu não quero Causar nenhum Incômodo né Então Ainda mais se você começa A namorar não dá certo Você acaba A questão da amizade Acaba complicando Então eu queria desenvolver Bastante amizade No início Pra até ver Onde isso poderia dar Não queria Já me envolver Desde o início É você já tava Interessado em mim né Com certeza Então quando Minha irmã ficou falando Assim Ah eu tenho alguém Pra você Eu ficava Dizendo Não não precisa Pode deixar que eu Que eu me viro né Então Até que teve Um dia Especial Daí passou Umas semanas né Ah isso Eu não tinha ideia Que o Lincoln tava Gostando de mim Isso a gente Pra mim A gente só era amigo Assim Não tinha nem Até porque ele não Ficava dando Margem nem nada Tipo não tinha Como eu saber Daí um dia a gente Vai no refeitório É um refeitório grande né Tinha Bastante lugar pra sentar Só que eu sempre sentava Na mesma mesa Aí nesse dia Eu encontro com a minha irmã A gente tava Pra almoçar junto Aí eu convido ela Pra sentar Junto comigo né E no corredor Depois que a gente Pegou toda a comida A gente tava Indo em direção Às mesas Pra sentar né Tem um corredor Grande ali E Nisso ela falou Não eu preciso te apresentar Alguém Daí eu falei Não eu preciso Eu preciso te apresentar Alguém E ela falou Não eu preciso te apresentar Alguém A gente Vamos sentar junto Com ela hoje Eu falei Não mas senta comigo Que com certeza Que daí eu tenho Alguém pra apresentar né E nisso A Fran já tava ali né Ela já tava sentada De costas né Sentada na mesa E daí quando a gente Saiu por cima Bem perto da mesa Minha irmã vira pra mim E eu ao mesmo tempo A gente fala Não é essa aqui E daí ao mesmo tempo Eu e minha irmã A gente Acaba falando Não é essa aqui É a pessoa que a gente Queria apresentar né Queria apresentar um pro outro né Que no caso era eu Eu acho tão bonitinha Essa história Porque era a mesma pessoa A pessoa que ela queria Pro Lincoln Era a mesma pessoa Que ele queria apresentar pra ela E era eu né E eu nem imaginava né Foi até engraçado Que nesse dia Daí depois eles sentaram Na mesa com a gente E aí tipo A irmã dele A Ellen Ela ficava Meio que fez uma entrevista Comigo sabe Ela assim E você Você pretende um dia casar Você pretende um dia Ter filhos Ela fez uma entrevista Exatamente o que eu não queria né Eu queria Ir com calma Primeiro desenvolver uma amizade Não demonstrar nenhum interesse Até Pra não Não ter nenhuma É de não ficar esquisito Não ficar aquele climão Assim né Mas só que como eu nem suspeitava Que o Lincoln tava gostando de mim Pra mim tipo Aquilo foi uma conversa normal Assim Eu falei É um dia eu quero casar Um dia eu quero ter filhos Normal e tal E aí depois disso A gente tinha amizade e tal E a gente tinha vários amigos em comum E aí o Lincoln decidiu Ele falou assim Ah eu acho que eu vou começar A investir mais na amizade Conhecê-la melhor e tal E aí teve um dia né Que vai falar do tênis É que nesse Bem nesse período aí Um dos meus melhores amigos E um das melhores amigas da Fran A gente era Do mesmo quarto Eu e esse amigo E a Fran Com essa amiga Então E esses dois estavam Namorando né Então eles estavam Bem conectados E nós dois não né A gente tava ainda Eu tinha interesse Mas a Fran nem sabia Que eu tinha interesse Em nada Eu só vou contextualizar Que você falou do mesmo quarto Só porque tem muita gente Que não sabe É que a faculdade Onde a gente estudou É tipo faculdade americana Assim que é em regime De internato Que você pode morar Dentro da universidade Você pode tanto não morar Como morar dentro da universidade Eles tem quartos Eles tem tipo dormitórios Assim Então a gente morava Dentro da universidade Então por isso que a gente fala Que a gente dividia o quarto Com amigos né Que eram pessoas Que moravam ali junto Com você dentro daquele quarto né Sim Então só contextualizando E daí nisso eu ficava perguntando né Pra amiga da Fran Quais eram os interesses As coisas E até num dia Eu enviei um chocolate né É Teve Enviei Só que em vez de enviar Só pra Fran Ia ficar estranho né Porque a gente nunca tinha Conversado sobre isso Eu mandei pro quarto inteiro né É pras meninas né Que moravam comigo Então chegou uma das minhas amigas lá Olha o Lincoln mandou Esse chocolate aqui Deu Ai que bonitinho né Ele mandou chocolate pra nós né E só que nem Assim nem tchum né Eu nem sonhava né E nesse dia Foi bem nesse dia Dessa minha amiga Virou pra mim E falou assim Ah Fran Amanhã a gente tá querendo Jogar tênis Você quer ir com a gente Eu falei Ah eu quero Quem que vai Ela falou assim Eu, meu namorado E o Lincoln Eu bem pateta né Era pra eu estar desconfiada Já numa hora dessa né Tipo assim Quatro pessoas Dois casais assim né Mas eu Ah tá bom Beleza Tipo muito tontinha né É eu tentando falar pra eles né Eu queria algo natural né Não queria nada Muito forçado e tal Então A gente Tramou a ideia Os três né A gente Ah podia ser um esporte Alguma coisa né Pra ser algo mais informal Só que eu achei que iam talvez Convidar outras pessoas né Mas foi realmente só Só nós quatro ali Só nós quatro aqui Aí foi engraçado Que daí nesse dia Que era uma sexta-feira né A gente começou a jogar tênis e tal E daí os nossos amigos Que estavam namorando Eles resolveram sair Ficou eu e Lincoln lá Jogando tênis e tal E nessa que a gente Ficava jogando tênis A gente ficava batendo papo Ai que tipo de música você gosta Que tipo de filme você gosta Não sei o que Batendo papo Conversando super natural Foi uma coisa assim Muito, muito, muito natural Com certeza a conversa rolou E a gente Foi super legal né Foi bem natural Exatamente isso que eu estava buscando né Alguém que naturalmente A gente pudesse conversar Bater papo Ai o interesse assim A gente tinha interesses incomuns né Então isso ajudou bastante E nesse dia o tempo foi passando né A gente foi jogando tênis e tal É isso desde tipo oito da manhã Até meio dia né Nada de competição também É só pra jogar bolinha Ficava indo e voltando É mais conversando E daí a gente continuou conversando Só que ninguém planejou Gastar tanto tempo assim Jogando tênis né É que estava tão legal Que a gente nem viu a hora passar né Sabe quando você está assim Você nem vê a hora passar Foi até acho que meio dia e pouco né E a gente não tinha passado O protetor solar Então Nossa a gente A gente não estava planejando Que ia ficar muito tempo jogando né Mas a gente foi jogando e tal E o sol foi esquentando Foi Ficando mais quente e tal E a gente sem protetor solar Quando chegou meio dia ali A gente estava assim Eu que sou bem branquinha Eu estava assim Um camarão E o Lincoln também estava todo vermelho A gente já estava torrando Já não aguentando mais né Mas o papo estava bom A gente falou Vamos então Cada um voltar para o seu quarto Tomar banho E daí a gente se encontra no almoço É E daí isso que a gente fez Cada um foi para o seu quarto Se arrumou Quando a gente se encontra De volta no refeitório Os nossos colegas já estão Todos na mesa né E nesse dia especial As meninas sentaram de um lado Os meninos de outro É não sei por que O que é que está acontecendo? Bater do papo e tal E estava a conversa dos meninos Eu chego Sento E eu todo Meio vermelho assim né Eu tenho pele um pouquinho mais escura Mas era nítido É que eu tinha pego bastante sol né E o pessoal perguntando Ué mas para onde você foi? Você foi para a praia? Você tomou sol? O que aconteceu né? Você viajou Que a gente não está sabendo E depois De alguns minutos A Fran chega também É e eu a mesma coisa Eu sento lá E daí as minhas amigas Nossa você está muito vermelha Onde você estava? O que você fez hoje Que você está vermelha assim? E aí foi engraçado né Porque daí eu sentado Numa ponta da mesa O Lincoln sentado lá Daquela mesa bem grande assim O Lincoln sentado lá Da outra ponta E a gente se olhou assim né Foi assim Aquele olharzinho assim Ninguém sabia Mas a gente sabia Mas aí já estava rolando Um climinho Tipo foi muito natural né Daí começou a rolar um climinho assim E daí a gente começou A passar mais tempo junto Daquele dia em diante né A gente foi assistir filme junto A gente fez Começou a fazer mais atividades juntas Assim E aí Mas é que foi muito natural Acho que Sim Eu sempre tive dificuldade assim Em relacionamentos Porque eu não gostava Daquela coisa assim Do menino vir E eu Sabe Ser aquela coisa forçada assim De tipo Estou gostando de você Tipo Estou Dá muito na cara Sabe Então eu sempre gostei De uma coisa mais natural Assim Mais sutil E com a gente Foi muito sutil né Então acho que isso Foi bem natural né Isso que me conquistou assim Que o Lincoln Ele foi com jeitinho assim né E não me assustou Porque Que às vezes Alguns caras vinham assim Me assustavam Vim de cara assim né E aí ele foi muito sutil assim Então Então foi legal A partir desse momento A gente fez companhia Aí rolou assim sabe E aí começou Foi companhia um pro outro Começou a rolar né E daí levou O que? Um mês Mais ou menos Daquele dia Até a gente começar A namorar oficialmente né E naquele mesmo dia né Nesse dia do tênis A noite a gente Se ligou Telefone E a gente ficou batendo papo né A gente foi até altas horas Conversando A gente ficou até de madrugada Falando no telefone né É Isso é legal Essa Ai que saudade É que agora é bom também Mas é que é legal De lembrar assim Essa época de namoro Porque É uma coisa especial né É o que você não faz né Você toma sol Você passa por momentos Constrangedores né E você Fica sem sono Aquele dia a gente ficou Horas à noite né Conversando Ai hoje eu acho que Eu não aguento Até de madrugada No telefone Acho que não é mais pra mim E foi engraçado assim Que daí quando a gente Começou a namorar Isso já é outra história Do dia que a gente Começou a namorar É pra um outro momento também Mas assim Logo no início assim Do nosso namoro Já dava pra perceber assim Que Que era algo sério assim A gente já começou A namorar sério já Desde o início assim Então a gente já levou a sério E E assim Pouco tempo depois Eu já sabia Eu falava assim Eu não falava pra ele Mas eu pensava assim comigo né Esse é um cara Que eu quero casar E se Se ele que tiver vontade De casar comigo Ele é uma pessoa Que eu vou casar com ele Desde o começo Foi bem no início Porque Acho que quando você sabe Você sabe Acho que nós dois Estávamos prontos Para um namoro Em que A gente não ia ficar brincando né Se era pra ser Ia ser Se tivesse alguma coisa Que não gostasse Que fosse muito É Visível Um no outro Não teria continuado É a gente não queria perder tempo Assim né Apesar de que a gente Era novo né A gente é Mas assim Eu me sentia Bem pronta assim Para um relacionamento sério E estava me formando Na faculdade Eu queria ter algo Mais estável também né E aí depois disso A gente namorou Dois anos E aí casamos Em 20 de fevereiro De 2011 E depois viemos Para cá Para os Estados Unidos E aqui estamos Seis anos depois Então já nove anos Comemorando O dia dos namorados O dia dos namorados Pois é Feliz dia dos namorados É muito gostoso Ter alguém para compartilhar E eu já aproveito E falo aqui Na frente de todo mundo Eu sei que você não está esperando isso Mas Que o Lincoln Ele é assim A razão Do vai comer o que Existir De verdade Eu falo isso Porque Se não fosse por ele É verdade Você sabe disso Sim Se não fosse por ele Eu já tinha desistido Em muitos momentos É uma coisa difícil De fazer É que é fácil Você olhar os vídeos E achar que é uma coisa fácil Mas dá muita vontade De desistir Em muitos momentos E graças ao Lincoln Ele sempre me apoiou muito Sempre falou Não, continua fazendo isso Vai lá Investe Vai estudar fotografia Vai estudar isso E Sempre me incentivou muito Então se não fosse por ele Eu acho que assim Isso não existiria Eu acredito que um bom relacionamento É esse Quando a pessoa que está do seu lado Ela te faz crescer Ela quer ver o seu bem Ela não quer te limitar Ela quer te ver Subir na vida Ela quer te ver crescer Só eu que sempre pergunto Então Vai comer o que? Vai comer o que? Mas eu acredito muito Nesse tipo de relacionamento Onde um ajuda o outro A ser melhor Eu acho que eu também Te ajudei em alguns aspectos E você me ajuda em muitos E a gente é feliz E agora temos um baby Pra completar a nossa vida Não que a nossa vida Não fosse completa Porque a gente já é muito feliz Mas acho que vai tornar A nossa vida ainda mais feliz Com certeza Obrigado A gente queria compartilhar Essa história com vocês Que a gente estava devendo Fazia muito tempo Então desculpa se o vídeo Ficou muito longo Mas porque são muitos detalhes Tem muito mais ainda Mas a gente tem outras histórias Pra contar ao longo aí Da vida pra vocês Gente Beijos pra todos E dá um joinha aí Que o Lincoln participou do vídeo Eu acho que é o primeiro Assim que ele participou Oficialmente Assim né Então dá um joinha E deixa o que vocês acharam Aqui embaixo Tá bom? Tchau pessoal Tchau